E a gente começa falando de notícia policial. Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira uma operação conjunta das polícias civil e militar em duas cidades mineiras, entre elas, Manhuaçu. Uma pessoa suspeita de participação em um homicídio ocorrido em abril deste ano foi presa. E sobre esse assunto eu já converso ao vivo com o meu amigo Ivan Duarte. Bom dia pra você, Ivan. Oi, Saulo. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que estão conosco aqui por mais uma edição do Balanço Geral. Além de Manhuaçu, as polícias militar e civil agiram na cidade de Santa Margarida. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. De acordo com as informações que nós apuramos, um homem suspeito de envolvimento no homicídio de Talisson Júnior Evangelista, de 28 anos, foi preso pela operação. Este assassinato aconteceu em abril. No dia 30 do referido mês, um morador de Manhuaçu estava em busca de um cavalo desaparecido em uma região de mata. Ele então encontrou o corpo da vítima no bairro Alfaville. Foi logo que ele acionou a PM. Eu me lembro bem, Saulo, que nós noticiamos este caso aqui no Balanço Geral. O corpo de Talisson Júnior Evangelista já estava em estado avançado de decomposição e também com sinais fortíssimos de extrema violência. Depois de quatro meses, a polícia dá uma resposta à sociedade. E se houver algum outro envolvido neste homicídio, com certeza, a partir de agora, as coisas ficarão mais claras com o apoio desta operação que aconteceu em Manhuaçu. Saulo. Ok, Ivan. Obrigado pelas suas informações. Por enquanto, a gente já começa falando de crimes contra a vida, infelizmente.